A loja GearBest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Pessoal, a gente está aqui em plena Latino Air com parte da equipe do Endless OS, uma galera muito bacana que vem desenvolvendo um projeto muito legal, que é o Endless OS que vocês já viram no canal algumas vezes. Um sistema voltado especialmente para a inclusão digital, educação, enfim. E eu estou aqui com o Jorge, que é desenvolvedor da Endless e contribuidor do Gnome. Contribuidor do Gnome. Que tipo de trabalho você desenvolve na Endless? Na Endless eu trabalho com um desktop. Então eu pego o Gnome, o Gnome Shell e modifico para aquele Shell que o Endless tem. Para o Shell da Endless. Pego os apps do Gnome, trago para a Endless também e vice-versa. Pego as nossas modificações da Endless e mando de volta para o Gnome. Bom, amanhã a gente vai ter aí a palestra do Jorge sobre o Flatpack. Vou trazer algumas imagens aí para vocês conferirem também. Mas eu estou com o Renato aqui também. Qual que é a sua função dentro da Endless? Eu estou aqui desde o início na Endless. O Endless foi co-criado pelos usuários. Então ele sempre teve essa vertente de pesquisa. A gente pesquisava com o público alto para poder entender quais eram as limitações, quais eram as necessidades deles. O que limitava eles com relação ao uso da tecnologia. E a gente foi criando o Endless dessa forma. Então eu faço parte da pesquisa do Endless desde o início e sigo fazendo. E sou responsável por toda a parte de operações de usuários e também do suporte global do Customer Care. O time de suporte que funcionou hoje no mundo inteiro. Qual foi o maior desafio na hora de elaborar assim, olha, o sistema vai ser dessa e dessa forma? Acho que o mais importante de entender, você fez várias perguntas técnicas até com relação à distribuição do aplicativo. Acho que o mais importante de entender é o público-alvo do Endless OS. E a gente está falando de usuários finais. Ainda que seja uma distribuição Linux, ele não veio, por exemplo, para substituir Fedor, Ubuntu ou as outras listas. Ele veio para conversar com o público que hoje as listas que existem, elas não conseguem atingir da melhor forma possível. E como é que a gente agite da melhor forma possível? Não é fazendo porque a gente acha que tem que ser feito. Mas é tendo junto com esse usuário. E dessa forma a gente vem criando o Endless. E o mais difícil, eu acho, é você entender que dentro desse público de usuários do Endless OS, a gente tem perfis diferentes. A gente fala de avós, a gente fala de mães, de pais, de estudantes, de jovens, de crianças, pessoas que nunca usaram computador pela primeira vez. Usuários de rede social básicos, a gente não está falando de usuários avançados, gamers, ainda que um dia a gente possa chegar nas pessoas, mas hoje o foco não é esse. Então como é que você cria um sistema operacional ou uma tecnologia que atenda às necessidades de todos esses perfis diferentes? E isso acho que é um grande desafio. E outra vez, a gente só consegue atingir quando a gente vai na casa das pessoas, quando a gente entende as limitações, a gente enxerga dentro de todos esses perfis, é como é que a gente consegue melhorar passo a passo. A gente não está criando uma nova tecnologia. Não. A gente está melhorando o impacto que a tecnologia atual exerce dentro das pessoas. Eu acho que a simplicidade é um dos pontos chaves do Amazon, porque outra vez, a interface reflete essa experiência para esse novo perfil de usuário, que é um usuário muito mais conectado a esse novo formato de tecnologia, de smartphones, que é um consumo muito mais rápido, um consumo mais básico. Possivelmente nunca instalou um sistema operacional antes, mas ele sabe como instalar um aplicativo indo em uma loja de aplicativos. Então, simplicidade é um dos pontos chaves. O outro ponto chave é entendendo que 60%, outra vez, 60% do planeta não tem acesso à informação, à conectividade. Então, não adianta a gente só pensar em cloud, em tecnologias online, quando a internet não chegou nessas coisas. Então, o conteúdo offline faz diferença. Tem uma frase que a gente escuta muito, seja em campos de refugiados, ou escolas, em áreas rurais, que é, para a gente que não tem nada, pouco faz diferença. E para a gente que tem um alto nível de expectativas, é difícil às vezes entender. Mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas, é, o que você faria se você não tivesse mais internet? Ou se você não tivesse acesso ao seu computador? Eu acho que se você pegar essa pergunta e desenvolver sempre em cima dessa pergunta, você vai conseguir impactar cada vez mais esse tipo de usuário. Eu acho que isso é um ponto chave do Endless. É um projeto sensacional. Agora sim, quanto custa o Endless? O Endless é gratuito, qualquer pessoa pode entrar na nossa página e baixar. Ainda que a gente tenha hardware, como vocês falaram, nosso foco principal é o OS, que é o software, que é livre, é para todo o usuário final, a gente acredita que o usuário final não deva pagar pelo software, então ele não paga pelo software. E é gratuito, porque não pode ter. Pode entrar na nossa página, www.endlessos.com, baixar. Talvez o Endless não seja para você, mas talvez seja para alguém que vai se conhecer. Que você conhece, alguma coisa assim. Eu vou deixar informações sobre o Endless, o site para você baixar, e os vídeos que a gente já fez aqui no canal a respeito, todos na descrição. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Prazer em conhecê-los pessoalmente. Boa sorte aí com o projeto, que dê tudo certo para vocês. Vou te ver seguindo essa página. Confei de referência de bolos. Design Evo é uma ferramenta online e grátis que permite que você crie logotipos com um design profissional em apenas alguns minutos. Acesse o site e experimente. Mais informações estão no link aqui na descrição.